Olá, YouTube! Olá, Crazy Japão TV! Beleza e tranquilidade aí com vocês, trazendo novidades e curiosidades aqui do Japão. Faz tempo que eu não trazia algo desse tipo KitKat. Bem, esse KitKat que eu tenho aqui, então, ele está à venda exclusivamente no 7-Eleven, tá? E existem dois tipos, esse daqui, que está vendendo aqui na região onde eu moro, tá bom? E também tem o outro que é vendido somente na região de Tóquio, ok? E o que é desse KitKat aqui, né? Aqui está marcado, vamos ver aqui, Fiolantini, eu não sei, né? Quem sabe me traduzir isso em francês, eu procurei algum tipo de tradução no Google, né? Aí falou que esses doces aqui, tipo uma massa folhada, não sei, você que sabe o que é, deixa aí embaixo nos comentários, tá? E esse daqui, se você for ver aqui embaixo, ele tem uma graduação alcoólica, aqui, tá? Tem menos de 1% de álcool de rum. Então vamos experimentar? Aqui estão as informações nutricionais do KitKat, ok? Faz tempo que eu não recebo KitKat aqui no canal, então vamos experimentar. Esse daqui eu paguei 250 ienes, tá? Mais ou menos 2 dólares e 50. Abrindo aqui. Aqui está. Nossa, galera, olha o jeito que vem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tem 10 KitKat. Mas isso é só metade do KitKat, não é o KitKat duplo. Então vamos experimentar, então? Mó pititico, mano, olha aqui, pequenininho. Olha o tamanho disso. Mó pequenininho. Vamos experimentar? Vamos experimentar? Vamos experimentar? Até que ele é gostosinho, você sente o gosto do rum, cara. Pra quem não gosta tanto de álcool, né? Você sente sim. Aí está. Ele é mais crocante que os outros, viu? Será que é gostoso? E uma curiosidade, cara, que saiu nessa revista alternativa, alternativa do dia 9 de outubro, falando de KitKat. Olha que legal. E uma superstição nova que está falando aqui na revista, né? Falando a respeito do KitKat, seria o seguinte. Porque aqui no Japão ele fala KITOKATO, tá? KITOKATO. Se pronuncia o KitKat aqui no Japão. E aqui no Japão existe muita coisa que eles, tipo, vão transformar uma palavra, faz um jogo de palavras, né? Aí esse KITOKATO se transforma, vamos dizer assim, IKITOKATSU, tá? Que significa o quê? KITO significa certamente. IKATSU significa vencer. Então, ficaria tipo com algo assim. Você certamente irá vencer. E isso é mais uma curiosidade aqui no Japão, cara. Que, sei lá, se a gente for perceber nas embalagens do KitKat, ou do tradicional, tem um lugarzinho lá pra você escrever uma mensagem, alguma coisa. E é por isso, então, que tem aquele lugar lá pra você. Isso você vai dar pra alguém desejando boa sorte. Ou alguma coisa que você vai vencer, sei lá, um pensamento positivo, né? Coisas e curiosidades aqui do Japão, cara. Até o KITKAT entrou nessa aqui de superstições aqui no Japão. E se por um acaso alguém aqui no Japão te oferecer KITKAT, sei lá, tiver alguma mensagem, é isso, tá? Pra te desejar sucesso, pra você vencer na sua vida, na sua empreitada. Ok? E é isso. Mais curiosidades aqui do Japão, curiosidades do KITKAT. Beleza? E nisso a Nestlé agradece, com certeza, né? E é isso, gente. Se você gostou do vídeo, se você gostou dessa curiosidade aqui do Japão, cara, clique aqui embaixo, clique em gostei, que isso ajuda pra caramba, gente, na divulgação do nosso vídeo, na divulgação do nosso canal, tá? E se você ainda não é inscrito no Crazy Japão TV, inscreva-se também. Você vai receber todas as atualizações de novos vídeos na sua página inicial do seu YouTube, beleza? E também siga-nos no Instagram e também no Twitter. E é isso, gente. Ficamos por aqui. Até a próxima. Fui. Tchau. Tchau.